Amor, amor, eu te fechei Pra ir atrás do que eu sonhei Não tem mais nada a ver Já tava tão na minha, eu tenho o dom de ir além Vou recorrer, o que te quer fazer eu quero ver Mas que eu tinha que ser você Eu vejo tudo, não é só tu Mas a força tem mais terra É um estímulo que eu perco Horizonte, cada porta tem o sangue de você Vem, amor, amor Voltei pra mim, você sabe o que é bom Na tua, só quero te ver assim Se for prazer melhor, prazer ruim Nem quero, tô nem pra mim Você sabe o que é bom, tá tudo mais Só quero te ver assim Se for prazer melhor, prazer ruim Nem quero, amor, eu te fechei Tira a linha atrás do que eu sonhei Não tem mais nada a ver Já tava tão na minha, eu tenho o dom de ir além Não tem mais nada a ver O que te quer fazer eu quero ver Mas que eu tinha que ser você Eu vejo tudo, não é só tu Mais sabor, tem mais céu E o mundo, eu quero o mundo Horizonte, cada porta tem o sangue de você Porque pra mim, você sabe o que é bom Na tua, só quero te ver assim Se for prazer melhor, prazer ruim Nem quero, tô nem pra mim Você sabe o que é bom, tá tudo mais Só quero te ver assim Se for prazer melhor, prazer ruim Nem quero, amor, eu te deixei Amor, eu te deixei Amor, eu te deixei Amor, eu te deixei